E aí, baleia! Tampakimi, manetiquim! Tampakimi, manetiquim! Manetiquim! Tampakimi, manetiquim! Tampakimi, manetiquim! Tampakimi, manetiquim! Que é a luz do som! O pé mais bonito do Brasil! É, beleza! E o senhor quando era menino? Pera aí, vovô! Deixa eu perguntar, pô! Mané, mané! O senhor quando era menino, o senhor já trocou o caneco? Ai meu Deus do céu! Não, 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 não! É o caneco de beber água! Caneco de beber água! Caneco de beber água! Nesses canequinhos de beber água! To tomar café! E tomar café! O senhor já brincando, se esconder, já trocou o caneco O senhor é caneco de beber água! Não, 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 não! É qual que é o negócio aí? Não, não, não! Deixa para lá, Celci! Deixa para lá! Então, se o senhor não... Deixa para lá! Não, não! Oi, Celci! Eu acho que você fez uma pergunta... Foi não, foi não, Celci! É um caneco de beber água! Deixa eu dizer o nome ao senhor! Pode dizer a ele aqui! Ô, senhor Luiz, o que ele está falando aí? Não! É porque... Não, 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 não! Assim, nas escolas sempre tem aquelas canequinhas... Azul, uma canequinha azul! A canequinha amarela, a caneca... Aí... Aí tem criança que toca aquelas caneca, né? Aí pega a caneca do azul, toca com a verde, a verde toca com a laranja... Toda escola tem esse, né? Né? Não, não! Quase que a gente perde por causa de besteira! Ele esqueceu a mentira... Mané! Tenha cuidado, mané! Tá bom, não vou perguntar mais nada, não! Não vou perguntar nada mais, não! Não aguardo nada, mané! Vou perguntar mais nada, não! Ô, seu Silvio! Pode ficar à vontade para dizer a ele as coisas, viu? Sim! Não, 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 não! Senhor Luiz, o senhor foi... Sim! Certezas! Tivemos um valor de 3.051 ganhadores... 3.000 e quanto? 3.051 ganhadores! É muito, mané! É muito! É... Não, é pouco! Pouca gente! É pouco! É pouco! É pouco! As vezes dá muito mais que isso! Muito mais que isso! É bom que muita gente ganhou, né, mané? Muita gente ficou rica, né, mané? Tá perto aqui todo! Muita gente ficou rica, né? Ô, seu Luiz! Veja bem! A adolescida é vendida em todo o país! Então, muitas pessoas participam... Esse foi o número de ganhadores! Ah! Olha! O prêmio da adolescida era de 600 mil reais! Isso! 600 mil contos! 600 mil reais! Isso! Olha! Como nós tivemos muitos ganhadores... O senhor vai receber... 196! 190, mané! Nossa, seu Silvio! Mané? Mané? Vai dar para comprar? Vai dar para comprar... A 1113! A 1113 de seu Geraldo! Tá a coisa mais linda do mundo! 196? Não! A 1113 é... 80 mil! Mas se conversar com ele... Ah! Ele basta uma coisinha, sabe, mané? Entendi! Entendeu? Entendeu? Ô, seu Silvio! Ah! Chega! Me tirei um peso das... Tirei um peso das costas, seu Silvio! Eu respeito, mané! Nós dividimos... A gente vê o que faz! Foi bom! Muitas pessoas erraram! O senhor teve muitas chances! Mas até que enfim... O prêmio da TLC estava garantido! É, beleza! Ei! Dá um abraço! Dá um abraço aqui, velho! Dá um abraço aqui! É, mané! Caramba! 196, velho! Aí! Ô, seu Silvio! Obrigado, seu Silvio! Ótima, né? Vai fazer o quê? Senhor! Vai fazer o quê com o dinheiro? Eu vou... Ah! Primeiro lugar eu vou comprar um caminhãozinho 1113? 1113! Entendeu? e vou, e vou, e vou pegar o, 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 pagar uns débitos que eu tenho, uns negócios que eu deixei entendeu? E vou, e vou eu quero pegar pelo menos 50 mil, deixar para o pessoal a gente faz um sorteio, velho, para 50 mil pessoas, cada um ganha um real não, um real o que, mano? 50 mil, aí nós fazemos um sorteio de, de, de de 10 pessoas ganhando 5 mil não, vovô, cada um, 50 mil pessoas, a gente dá um real, a cada um fica bom e um real, mano, é, nem ninguém está tomando bora para a gente dar um real, mané, ou sim o, ô, seu Silvio, um real, mano, é o do trigo, um treme bom para eles poderem passar um final de semana numa boba o, seu Silvio, deixa, seu Silvio, seu Silvio, o senhor, o senhor, olha, deixa eu, deixa eu perguntar aí, só mais uma coisa Mané, 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 Mané Mané, 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 por favor, deixa eu falar, só você já perguntou muita coisa, Mané, está bom, Mané, está bom, Mané, ô, seu Silvio, Mané, 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 veja o que você vai dizer. O dinheiro vai cair na conta hoje, é? Olha, se você quiser, ô senhor Manoel, eu consigo fazer o Pix agora. Mil quê? Vai cair muito dinheiro na Manoel. É, beleza! Olha, porque se for na minha conta, só entra o Pix no máximo de mil contas. Não entra Pix, não sei o que danado é isso, não entra Pix de mais de mil contas, não. Só se a gente botasse direto na conta, botasse na conta. Nada, ei, ei! Não, não, olha, olha, a conta do SBT vai ser a qualquer truta, de qualquer valor, a gente vai conversar com os bancos. Ah, tá certo, tá certo? Tá, tá. Ô senhor senhor. Pode mandar, o senhor tem o meu telefone aí, tem o meu número de Pix. Eu dou a ele, mano. Eu dou a ele. Bota no nome de Sassinho, bota no nome de Sassinho, bota no nome de Sassinho. Oi, o senhor, o senhor, o senhor disse que era quanto mesmo que a gente ganhou? R$196 mil, Mané. R$196 mil, Mané. R$196 mil, Mané. Pera aí, o senhor, o senhor Luiz disse que ele havia falado que custava R$80 mil. É, R$80 mil... Ele falou R$80 mil? É, R$80 mil é a R$113. A R$113. Não, ainda sobra R$115 mil. É muito dinheiro, Sassinho. É. Mas, ô, pera aí, ô, o senhor Mané, eu acho que nós tivemos um equívoco aqui e talvez o senhor tenha entendido errado. Não, o que foi? O senhor não entende. Peraí, 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 peraí. Você não está entendendo não. Peraí, peraí, peraí. Fala de novo, seu senhor. Fala aí, meu seu meio. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Eu ouvi o senhor Luiz falando algo de 80 mil. Pô, caminhão. O valor astronômico perto do que ele ganhou, tá sábado. Não foi 196 mil? Não foi que o senhor, o senhor, o prêmio. ... recebeu o valor de cento e noventa e seis reais em moedas de cinco centavos... Cento e noventa e seis... É, tá errado, porra. Ô, Celso e o Santos. Cento e noventa e seis mil, né? É cento e noventa e seis mil, não? É cento e noventa e seis reais em moedas de cinco centavos... Ô, peraí, 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 peraí. É duas notas de cem conto, ué? Ainda fica passando cento e quatro... Olha, não dá duas notas de cem, não dá. Quer dizer que é cento e noventa e seis conto, é cento e noventa e seis real, ué? É cento e noventa e seis reais em moedas de cinco centavos... Aparece o seu cem, seu cem. Calma, 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 vovô. Ele pode estar fazendo uma pegadinha. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não fala assim com o cem, não, vovô. Cala a boca, cala a boca, porra. Cala a boca, cala a boca. Não fala assim com o cem, o que está acontecendo aí? Hã? Olha, é cento e noventa e seis real, ué? Ele está brincando, ué? Peraí. É muito dinheiro. É cento e noventa e seis real, ué? Eu tenho dinheiro aí. Aparece o seu cem, com todo o respeito da sua pessoa. Seu cem, seu cem, deixa eu falar, seu filho de rapariga. Deixa eu falar, sua porra. Cento e noventa e seis conto, o senhor só que no seu rabo. Ei, meu porra, meu porra, meu porra. Não, não. Tu está falando merda porque... Cento e noventa e seis conto, se lasque. Você, manete aqui. Ei, porra. O seu programa, a porra foda, se lasque tudinho. Eu quero cento e noventa e seis conto, esse tipo de todinho. Eu paguei a cento e noventa e seis conto. Ei, rapaz, tem muita chance ainda da Telecine. O senhor, se lasque com o seu programa, se lasque tudinho. Fala assim, homem. Fala pra puta que pariu. Vovó, porra. Se lasque com o seu programa, seu cabra safado. O senhor vem com essa porra desse dinheiro. Eu pensei que eu estava rindo. Estou com duzentos contos. Eu perdi para o meu tempo com você, seu porra. Seu cara de rapariga. Ei, rapaz, tem que falar assim com o Silvio Santo e doida. Fala assim. Ei, seu filho. Se lasque pra lá. Calma. Ei, seu filho. Calma. Calma, calma, olha. Mas pelo menos em moedas de cinco centavos. Vovó de moedas de cinco centavos. Você é um cabra safado. Cabra safado. Cabra safado. Se lasque pra lá. Se lasque pra lá, seu filho de rapariga. Ei, você faz um pavor. Não venha passar, se você passar na minha casa aqui. Passar no fundo de casa, eu quebro seu fucinho. Viu? Seu filho de rapariga. Cabra safado. Rapaz, não existe não. Como é que você enrolou? Você enrolou a família todinha, rapaz. Eu pensando que estava rindo. Pensando que... Oi, você enrolou. Dona Zazar enrolou. Eu enrolou. Mande ele se lascar. Não fala mais com essa porra, não. Desliga o celular. Vou desligar, vai desligar. Oxe, cabra safado, rapaz. Espera aí. Oxe, existe isso não, vovô. Existe isso não. A pessoa passa esse tempo todinho dedicado a esse programa. O cabra vai dar 190 reais. Ei, eu vou processar essa porra. Eu vou processar. Eu vou ligar para lá. Mande ele se lascar para lá. Existe isso não. Existe isso não. Não atenda mais telefone dele não, vovô. Mande ele se lascar para lá, viu? Ei, 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 ei. Não atenda mais telefone dele não, vovô. Mas, Silvio Santos, velho. Ele pode se lascar. Ele pode se lascar para lá. Não quero conversar com essa porra, não. Se lascar para lá. Querem se duzentos contos. Ele também se esconde. Mande ele socar no rabo. Esse porra. Não atenda mais telefone desse porra, vovô, mané. Não atenda não, vovô. Que rapariga.